Ponto há duas coisas. A legalização, uma coisa é a legalização da maconha, outra coisa é a descriminalização do porte. Dois mundos, né? Então, assim, o que acontece? Eu entendo que tudo que eu li já, a legalização da maconha, a legalização da venda ou a descriminalização não alteraram a realidade de violência dos locais, nem na Califórnia. Você pode ler, pesquisa aí tranquilo. A Califórnia, ela teve uma arrecadação tributária maior. Então, porque quando eu legalizo, eu vendo, arrecado, acho que está 2 bilhões ano, é pouco perto de uma receita da Califórnia. Então, assim, ela teve uma... Mas é uma grana para o Brasil, imagina, 2 bilhões de dólares. É uma grana, não, reais, em reais, já em reais, na Califórnia. Gente, depois você pode pegar essa estatística, eu quero só saber qual é realmente... Isso, não é interessante. Depois da Gabriela aqui, eu tenho que pedir todos os dados. Fala aí os dados exatos que tu quer. É, pega as estatísticas de quanto que é a Califórnia de imposto. Arrecadação tributária com venda de cannabis na Califórnia, interessante. O Uruguai é um exemplo interessante. Mas assim, vou pegar o Uruguai de exemplo. Vai ver a taxa de homicídios por 100 mil habitantes do Uruguai e do Brasil. Você entendeu? Lá é muito mais fácil legalizar. Eu conheço Montevideo, conheço Uruguai. Tá pegando, né, tiozão? Mas lá é diferente também. É isso, cultura... Não, mas quem controla... Mas eu não vou sair do jeito... É, isso que o Igor vai falar. Quem controla a distribuição da maconha lá é o Estado. O governo. 40 gramas. Então, só que eles não conseguem produzir o tanto que tem de demanda. E vai para onde? No tráfego. Então, o que acontece? A maioria dos países que legalizaram tiveram um resultado tributário financeiro e tiveram uma diminuição da criminalidade na nossa classe média, média alta. Mas isso não representou uma queda de índices de violência. A legalização não diminui violência. Ela traz dinheiro. Eu posso pegar esse dinheiro, reinvestir lá na base e, aos poucos, mudando uma base. Mas você não tem uma prova concreta. Nenhum país fala assim, legalizei, acabou o tráfego. O número que eu li... Sabe quanto na Califórnia que eles falam que diminuiu o tráfego ilegal com a legalização? 10%. Então, o tráfego girava tanto e 10% menos. Está ali. Mas é porque também o tráfego continua das outras drogas, né? Perfeito. E aí vem a bolsa. É, sim. O tráfego vende tudo. Você ainda tem um mercado paralelo porque você ainda tem drogas que tem que ser compradas nele, né? Mas, assim, o que acontece? Na minha opinião, sou um burrão aqui. Não, vamos embora. Ó, é... No Uruguai, a gente tem esse lance do governo controlar a oferta. Perfeito. Se o governo controla a oferta e ela não é suficiente, então as pessoas vão para o tráfego. Então o problema não é a legalização, é a forma como ela foi legalizada. Na Califórnia, se eu não me engano, você paga 45% de imposto sobre o valor das compras que você... Se eu não me engano, é... Da compra que você fez de maconha ou de produtos canábicos. E 45% a mais, malandro, é dinheiro para caralho. Aí o que o cara faz? Biqueira. Ou não, também. É que a gente não pode esquecer que a maconha... Eu acho que o americano não compra em biqueira. Eu acho que, tipo... Ele paga e está certo. Eu acho que tem uns... Porque não é tão difícil plantar maconha, tá ligado? É literalmente uma erva que nasce em qualquer lugar. Não é uma planta muito complexa. Então as pessoas, elas... Quando rola essa descriminalização, essa legalização, o cara pode plantar em casa. Não é difícil, entendeu? Então é... Porque hoje em dia, assim, no Brasil, por exemplo, as pessoas como eu... Eu vou te zoar, né? Não, tudo bem. Você vai te zoar. Se fosse para tu plantar na tua casa, para tu sustentar o teu consumo, a tua situação de o que você consome hoje, você ia ser um fazendeiro, não ia? Você acha que você dava conta de plantar aquilo que você consome e cuidar? É que existem formas automáticas. Pensa... Não, não. Responde essa. Eu acho que sim, eu acho que sim. Quantos pés você ia ter em casa? Bom, uns seis. Seis? Eu não tenho a mínima noção. Não, seis dá para dar o suficiente. Mas sabe qual é o problema? É que... Um cara, um americano, um canadense... Desculpa, Igor. Eu estive pelo Chile e no Chile eles autorizam a pessoa a ter duas plantas em casa por ano. O cara sobrevive com duas plantas? Não, com duas não. Não adianta? Não. Você tem que fazer... Eu acho que umas seis no mês, tipo, para você intercalar... Seis plantas no mês. É porque a colheita é de três em três meses. Nessa brincadeira, você já tem que ter seis, dezoito, vinte e quatro. Você tem que ter trinta e dois pés em casa para ir girando e ter sempre colheita. Não necessariamente. Aí, nossa, se eu tiver trinta e dois pés em casa para ficar girando, eu... Aí você vai preso para o tráfico. É aí. Exato. Não, eu tenho muita quantidade. Acho que, pô... Uma planta dá... Trezentas gramas. Uma planta gera trezentas gramas de maconha, não é? Tá, perfeito. Bem criada. Eu consumo... Uma planta bombada, turbinada. É, porque tu... Não é nem... É, porque tem de turbinada. Com bastante adubo. Mas assim, ela nasce em qualquer lugar. Ela nasce... Por exemplo, você taca num potinho e bota na janela. Ela nasce ali. Mas ela vai nascer de um jeito estranho. Tem como você controlar aquilo ali para ela ser mais eficiente. E aí, dá para você manter uma planta dessa daí que vai dar trezentos G e uma outra planta que vai dar trezentos G daqui a três meses. É, acho que três plantinhas já dá. Porque eu consumo, no máximo, umas quarenta gramas por mês. Entendeu? Então, tipo, uma plantinha já daria assim. Só que ela dá de três em três meses. Então, você teria que ter três. Pelo menos, assim, para você ter um fluxo legal para consumo próprio. Perfeito. E eu acho que é isso que acontece lá nos Estados Unidos. Ele não vai na boca. Ele vai desse cara aí, desse playboy que tem um apartamento. São aqueles girls do centro. A Califórnia, dentro do assunto, ela... O meu conhecimento é teórico. Mas assim, li bastante tudo. Até dei uma revisada para a gente vir aqui. Ah, tu nunca deu um tapinha. O que foi? Não, velho. Nunca tive coragem. Mas eu encho a cara de cachaça quando estou com raiva. Mas eu derrubo uma garrafa de vodka em questão de segundos. Se tu quiser uma cerveja, uma vodka... Não, eu estou treinando agora. O cariano, escutar isso, ela acaba comigo. Entendeu? Mas você descontando o álcool. Eu falo umas coisas, as pessoas ficam bravas, as polícias ficam bravas comigo. Mas assim, quando eu falo que o cara que consome cannabis, ele não tem a agressividade de quem consome álcool. Então, se eu pegar dois seres humanos... Não, olha, só para deixar claro, eu nem fumo. O meu argumento é sempre pela liberdade. Eu nem fumo maconha. Entendeu? Mas tudo bem, desculpa. Agora foi o que cortei. Mas assim, se você pegar... Eu vou pegar assim, vocês dois. Pega aqui, coloca um monte de cigarro de cannabis na frente dele. Coloca duas garrafas de vodka aqui. Você fuma tudo e você bebe tudo. Daqui uma hora eu volto. Quem vai estar dando problema? Eu vou estar dando problema. Ele vai estar dormindo. Ele vai estar dormindo. Você vai estar xingando, brigando, batendo, pentelhando. Vomitando. Ligando para ex, ligando para... Vai estar causando. Você entendeu? Então assim, uma é uma droga lícita, dentro da nossa regra, e a outra é uma droga ilícita. As duas buscam recriação. Tirar o ser humano do estado realidade, porque não tem nada mais louco do que viver isso aqui, do que a realidade. A loucura é a realidade, né? E levar ele para um mundo de conforto, de querer relaxamento dele. Via álcool, via cannabis. Quem que vai bater o carro? Quem que vai brigar mais? Para o policial que está na rua, que tiver que intervir numa situação, quem que é o que dá trabalho? O alcoólatra dá muito mais. Entendeu? E isso não é um posicionamento que fala assim, então você é a favor da legalização? Não. É uma coisa que eu estou pensando muito ainda, eu tenho que pensar, e que eu tenho uma opinião formada, que eu deixo bem clara. Eu sou contra a legalização, vírgula, no Brasil, para menos de 25 anos de idade. Ah, também. Contra a legalização? Não, eu também. Mas o meu no Brasil é no Brasil. No Brasil. Entendi. Eu tenho problema com o Brasil, com a nossa cultura, com a guerra que nós vivemos com o narcotráfico. Israel está lá, com o Hamas, brigando uma guerra terrorista. Todo dia, aqui, quando um policial sai de casa, vai para a quebradona no fundão da leste, no fundão da sul, para virar na primeira esquina da quebrada, ele está em uma guerra contra o narcotráfico diário também. Tu se comunica com os caras do Rio? Bastante. Então, tu ficou, obviamente... Jacarezinho, acompanhei tudo, cara. Por mais que você fale, ah, isso aqui lá, tal, tal, tal. Cara, eu conheço a favela que nem a palma da minha mão, eu trabalho ali bastante. Não tem pai de família perto da biqueira. Cara, o pai de família não para, cara. Sabe aquele vigilante, aquele porteiro do teu prédio ali? Porra, ele passa com o queixo duro na frente da biqueira, indo para o trabalho dele com a raiva daqueles moleques ali, que é dois moleques de 13, 14 e 17, com 38 canelas secas, que nós é o crime, nós é não sei o que lá. Ele não pode falar nada. Entendeu? Então, assim, quando você vai ali, que está todo mundo sentado em volta da biqueira, eu não estou falando que ninguém presta, não posso... Mas, geralmente, pessoas de bem não ficam sentadas. Um cara de classe média, ele não quer nem ir comprar, ele quer pagar para alguém e comprar para ele. Ele vai pegar alguém com menos dinheiro e vai pagar para essa pessoa ir buscar. porque ele sabe que se ele tiver a biqueira, a qualquer momento, ele está em risco. Só que, assim, a galera pobre, a galera humilde, a molecada, vive em volta da biqueira, mora em volta da biqueira. Tem que aturar que ele está exposto ao risco da violência da biqueira o tempo todo. Porra, eu lembro de uma vez que eu estava na casa de um amigo, a gente foi... Quer mais um, cara? Manda aí. Porra. Com certinho, ele falou que queria um café. A gente está lá, por favor. Porra, vou até fazer um café para tu. Ô, Monarcão, só informação lá dos dados. Faz dois anos que está liberado lá na Califórnia e agora eles bateram um bilhão de dólares de arrecadação. Por mês, por ano, como que é? No período de dois anos, um bilhão de dólares. Não é muita grana. Não é? Não é. Realmente não é. Não, de verdade não é. O doortamento do estado de São Paulo, de um ano do nosso estado, é mais de 200 bilhões de reais no nosso relacionamento do estado. Ajuda, né? É um bilhãozinho ali a mais, ajuda. Mas, Monar, vamos continuar na inteligência. Pega um bilhão, pega o estado da Califórnia inteiro e vai investir com esse um bilhão em saúde pública para pegar o viciado do crack. É tudo problema de saúde pública. Então, assim, será que esse um bilhão ele resolve muita coisa de saúde pública dentro da Califórnia inteira? Não, não. Ajuda, cara. Pelo amor de Deus. Ajuda. Ajuda. Ajuda bastante. Eu também acho que não resolve. O problema não é dinheiro. O problema é outra coisa. É outra coisa. O problema são as regras. Eu acho que a maior dificuldade do mundo é aceitar a Cannabis como um elemento recreativo assim como o álcool. Essa é a questão. Existe um preconceito mundial em relação a essa substância por conta dos efeitos dela. Eu discordo um pouco. Vai. Tu já viu como é que apresentam a apreensão de maconha na TV? É sempre aquele bloco feião, um monte de bala, um monte de arma, não sei o que, aqueles blocos feião. A maconha, o que você fuma da maconha é só a flor. O prensado, eles pegam a planta, jogam num bagulho, aperta tudo e tu fuma galho. Tu fuma porra toda. Barata. Então meu pai, meu pai não, mas minha mãe, minha mãe acha que maconha é aquele tablete ali. Mas maconha é aquele tablete ali porque o brasileiro não fuma essa maconha que tu tá falando. Mas é porque o brasileiro não sabe, ele nem sabe. Nem sabe que existe. Se ele souber que ele existe, ele não tem dinheiro pra comprar. Não tem mesmo, que é caro. Ele não tem dinheiro pra comprar. É R$90 a grama de maconha. Mas e se ele pudesse plantar? Quanto? R$90. Quantos gramas? Uma. Um grama. Isso. Um grama de florzinha é R$90. Isso. Tá boa. Muito boa. 50 gramas de prensado é 100. Sim. Não, prensado é muito economicamente... Só que assim, vamos tentar entender com todo respeito. Eu vou colocar uma posição minha. Nós não somos o Brasil. A gente é um bando de playboy. Por mais que a gente já veio duro, por mais que a gente já veio da dureza, já vi que nós é maloqueiros aqui. O Monar tem cara de ser um pouquinho mais playboy. Eu sou mais playboy, mano. É um pouquinho mais playboy. Se não, ele não tinha ficado coçando fazendo supletivo. Se não tivesse alguém bancando, ele tinha que ter estudado. O meu filho do meio é malandrão. Por quê? Porque tem um Loki aqui segurando. Não tinha um tonto segurando por trás? E que você ama ele, né? Manda um abraço a ele aí. Eu amo meu pai e minha mãe. Obrigado por não desistirem. Por dar esse espaço aí de eu ter uma vida mais solta. É, com certeza. Com certeza, cara. E assim, até me perdi. A gente fala da merda. O que você está falando é verdade. A gente não é o Brasil. A gente não é o Brasil, cara. Então assim, o Brasil não fuma flor. Não, não fuma. O Brasil, o brasileiro fuma aquela que vem do Paraguai prensada. É ela que impregna todas as comunidades do país. A imensa massa. Eu duvido que, de quem consome canábis, eu duvido que mais que 10% do país consuma a flor... Não, eu também. ...da classe média, média, alta. Eu acho que é menos até. Você entendeu? Então assim, quem que é a maconha, Igor? A maconha no Brasil é essa flor da Califórnia, ou a maconha no Brasil é o tijolão? Mas o tijolão, o tijolão, ele não é o tijolão, porque a gente fez dele o tijolão no seguinte sentido, que a gente consegue... Por exemplo, se não fosse um problema... Se as pessoas soubessem que aquilo ali é só uma planta, primeiro que a sociedade, eu acho, ia olhar diferente. Mas se eles vissem aquela... Porque é uma planta bonita, no fim das contas. O Jean, bota aí na tela um... Uma foto de um banizão aí. E aí, minha mãe, por exemplo, que não sabe que essa porra é uma planta bonitona, uma florzinha... Aí, isso aqui é a flor. Perfeito. É só isso daqui. Então, toda aquela folha lá que os caras colocam no símbolo da maconha, isso aqui não é para fumar. Você consegue fazer um meia tela e meter uma prensadora do lado para a galera ver os dois tipos? Pô, mas isso é chique demais. Isso aí é só coisa de canadense. Ah, claro. Isso aí é o primeiro mundo. Claro, mas isso é uma... E é 90 reais uma dessas. Eu acho que... Ah, é isso aí que tem na favela. É. É, eu sei. Olha aqui, olha aqui. Ó, Monar, aqui é uma dúvida. Você que deve ter lido bastante sobre o assunto. Qual que é a diferença de fabricação das duas? Você sabe? Sei. Qual que é o processo da prensada? A prensada, os caras pegam um terrenão gigantesco. Aí, eles plantam maconha pra caralho no terrenão. Aí, eles pegam um caminhão, colocam tudo, juntam tudo no negócio, põe numa máquina gigantesca. Textura. Pé, folha, flor, tudo. Inseto que estiver no meio, cocô. Inseto, bicho, cocô e passo rodo. Passo rodo em tudo. Esse é o processo. Sim. O outro que eu já vi vários vídeos da Califórnia vem com a tesourinha, corta, colhe. Eu tava vendo, inclusive, que eles se preocupam em fazer um corte nela pra que a pessoa que compra tenha a sensação de que ninguém nunca tocou. Interessante. Eu achei super cool. Tem todo uma... Toma no cu. Toma de maconheiro fresco do cara. Nossa, foda-se. Mas tu já foi na Califórnia depois que legalizaram? Não, mas eu estive no Canadá e no Chile legalizado. Eu fiquei muito em choque no Canadá. Eu fui com o meu filho mais velho. Eu tenho três filhos, o Enzo. Ele tá estudando. Inclusive, ele quer estudar no Canadá, na British Columbia, lá em Vancouver. Ele tem quantos anos? Tá com 17. 14 horas por dia. Tá entre as melhores da etapa. Tá rodada demais. Primeiro colegial, ele já foi pra segunda fase da FUVEST. Segundo colegial de novo. Agora tá no terceiro. Foda. O moleque é um exemplo. Nota mil. Todos eles. Meus filhos são... O do meio também. O do meio, ele é tua linha. Eu achei mais um. Ele é uma mistura tua com o Igor do... Com o Igão, do Pô de Pau. O Luca é a metade dos dois ali. Entendi. Você entendeu a pegada dele? Joguei ele. Pensa pra caralho, mas não se estressa demais. Ele é essa linha. Entendi. Mas nesse lance que a gente tá falando aí, eu entendo que se a gente fosse fazer um... Um plebiscito, eu acho que ia ser decidido pra manter proibido. Eu também acho. Porque a sociedade tem a sensação da maconha daquela ali, do prensado. Sim. Se fosse... Se todo mundo soubesse o que ela é de verdade, os efeitos, os problemas, tudo, eu acho que isso muda na sociedade. Tu não acha? Eu acho que tem que abrir o debate. Eu acho que tem que abrir o debate. Eu acho que o grande ponto pra mudar a sociedade, a mudança do Brasil, é a maconha, a cannabis, sair do status de porta de entrada das outras drogas. Então, assim, o que a mãe de família quer? O que o pai humilde ali quer? Ele quer que o filho dele não encoste na biqueira. É verdade. Porque ele sabe que se o filho dele encostar, vai encostar no baseado e vai chegar na droga pesada. Na cocaína. Então, assim, a família brasileira, ela enxerga a cannabis e realmente é. A família brasileira está certa. Porque eu te falei... Porque a cannabis no Brasil, ela não está no coffee shop chiquérrimo. Ela está na periferia, junto com todas as drogas. Então, ela é a porta de entrada. E ela está... Realmente, o cara vai comprar a maconha, ele vê todas ali... O cara que está servindo, ele mostra sempre tudo. Ele é maldoso, ele está ali para girar lucro, porque ele é viciado. E o consumo dele gira em cima do faturamento da bolsa. Ele vai ganhar o tanto de pedra em cima daquilo que ele vendeu. Hoje em dia, quando você vai numa biqueira, só tem morto-vivo, só tem zumbi. Então, são pessoas já que perderam totalmente a noção e está ali vendendo, porque ele quer no final do dia ter a sensação da pedra. Você entendeu? Então, assim, é a porta de entrada? Porra, cara, é. Porque, infelizmente, isso aqui que a gente está vendo, que eu acho totalmente civilizado, não existe no Brasil. E para existir, para para pensar. Pensa num coffee shop, esses 45% que a gente falou de tributo na Califórnia. 45% de tributo. É um erro também, na minha opinião. Porra, monarca, isso vai chegar com que preço? Se o Brasil... Se o Brasil descriminalizasse, e legalizasse, com que preço isso ia chegar num consumidor humilde? Para tirar ele da biqueira. Para que a... Porque, assim, para a família brasileira entender que a cannabis não é a porta de entrada e não ser, ela tem que estar isolada num lugar sem todas as outras drogas. É. Ela tem que ser isolada. E o isolamento vem da legalização da venda. E você tem os locais que vende. Só que isso demanda um estudo de preço, valor, qualidade. É, porque senão faz a mesma coisa que fizeram com o cigarro aqui no Brasil. Olha o preço, monarca. Olha, estou sem calculadora, não sou bom. Mas se eu falei 50 gramas... Sem conta. 100 reais... Vai dar... Um grama vai dar quanto? Faz a conta aí. 50 merret. 5 merret. 5 reais um grama. E aqui, quanto? 90. Caralho, velho. Não, é um absurdo. Quantos por cento? Sim, com certeza. Mas eu acho que talvez se legalizasse, a gente ia ter uma mudança no mercado. E eu acho que o prensado mesmo ia sumir. Porque as pessoas iam poder plantar em casa e o cara ia ter opção. Porque hoje em dia é caro, assim, 90 reais, porque é mó rolê plantar aqui no Brasil, né? Sim, porque você tem todas as dificuldades de estar trabalhando com algo que não é legalizado. Exato. Então você paga... Não só é legalizado como é crime, né? É. Não é legalizado e é criminalizado. É um puta crime, inclusive. Você tem um pezinho aqui no Brasil da cadeia mesmo. Não dá. Não dá, não? Não dá. Hoje em dia a gente... Não, claro. Não, não dá. Hoje em dia a gente tem uma diferença. A última lei de entorpecentes, que é a lei 11.343, o porte de entorpecente, ele... Está no artigo 28. O crime é você estar portando o entorpecente. Só que eu tenho um parágrafo que diz que o plantio para consumo próprio em quantidade íntima se equipara ao porte. Ah, entendi. Legal. Entendeu? O plantio de um pé é dois. Se você tem um pé em casa, você não vai ser tido como um mega traficante. Entendi, entendi. Não é tráfico esse um pé. Que bom. Porque ele entra na mesma lei de quem está portando dois cigarros ou tem um pé que vai fazer dez cigarros e está no consumo. Entendi. Então é equiparado. Artigo 28. Não é tráfico. O tráfico não. O tráfico tem que ter aquelas características de... Sim. De circulação da droga. Eu acho que só se deixasse... Só liberasse as pessoas de plantarem em casa e comercializarem entre amigos já ia melhorar bastante a situação de muita gente querendo comprar e não tendo aqui na biqueira. E eu acho que ia tirar a poder da biqueira. Eu também acho. Mas você viu o número que a gente falou no começo aqui? Eu acho que é o número... Acaba sendo irrisório. Mas não é um número inteligente? Você parava pra pensar. Tudo que gira na biqueira, se você tirar uma parte da maconha, quanto que vai dar de fato? Já dá uma ajuda, né? Mas não é irrisório. E 10% é irrisório, cara. Mas pô, uma empresa quando perde 10% de faturamento fica puta. E aí E aí E aí E aí